Seja bem-vindo ao canal de vídeos do portal Mecânico Online, o auto-especialista. Hoje eu apresento a avaliação do mais recente lançamento da Abarth, o Fastback Abarth 2024, o novo SUV Coupé da marca do Escorpião. A Abarth aflita sua linha de esportivos com esse modelo, que se destaca não apenas pelo design, mas também pelo desempenho e características exclusivas. Eu sou o Dacísio Dias, profissional e técnico em mecânica, engenheiro mecatrônico e radialista, e quero ajudar você a escolher o seu próximo veículo. Aproveite a vinheta do Mecânico Online para se inscrever em nosso canal e marque o sininho para saber de todas as novidades, literalmente para ser avisado dos próximos lançamentos, avaliações, dicas de manutenção, tecnologia e muito mais em nosso canal de vídeos, o auto-especialista. E o Fastback Abarth é o segundo produto da Abarth desenvolvido no Brasil, consolidando a presença da divisão esportiva da Fiat no país. Com preço competitivo de R$ 160.990, o modelo surpreende o mercado com sua proposta esportiva e, ao mesmo tempo, acessível. E quando o assunto é mecânico online, temos a motorização 1.3 turbo 270 flex, que produz 185 cavalos de potência e 27,5 kgfm de torque, o que proporciona um desempenho otimizado. A mudança do mapa do câmbio e o modo Poison que tem ali no volante tornam as trocas de marchas mais rápidas, resultando em uma aceleração de 0 a 100 km por hora em apenas 7,6 segundos. Olha, esse ronco esportivo do Fastback Abarth é destacado pela saída dupla. Eu aproveitei esse dia aqui de calor, literalmente, no Recife, para gravar com o modelo, para mostrar esses destaques, esse som envolvente que ele oferece e esse novo sistema de escapamento não apenas melhora a qualidade do som, mas também reduzir o peso do veículo em cerca de 2 kg. Enquanto isso, a suspensão do Fastback é 5 mm mais baixa, o que ajuda a manter aí o carro à estabilidade e, ao mesmo tempo, proporciona uma dinâmica ainda mais esportiva. Esse ajuste na suspensão resulta em menos oscilação de carroceria em curvas, oferecendo uma experiência de direção mais precisa. A altura de rodagem de 18,7 cm oferece versatilidade para uso diário, enquanto o espole traseiro contribui para melhorar o perfil aerodinâmico do modelo. O acabamento interno é um destaque, com material suave ao toque, imitando fibra de carbono e detalhes em couro, proporcionando uma cabine elegante e, ao mesmo tempo, esportiva. Apesar dos bons equipamentos, a versão Abarth não é tão diferente no aspecto de tecnologias da Limited Edition, sendo muito similar. Na traseira, temos freios a tambor, que geram críticas, considerando a faixa de preço do modelo e o perfil esportivo, mas que não interferem no uso do veículo, mantendo a boa pegada também na segurança. Algumas pessoas, no primeiro momento, estranham a visibilidade traseira, mas limitada no SUV Coupé, mas a Abarth oferece uma excelente visualização da câmara de ré. São dois módulos de condução, normal e o Poison, que esbanja a esportividade, mas sentimos a falta de um modo Eco. Ainda assim, o modelo mostrou uma boa eficiência energética, onde os números do Inmetro declaram 7,2 km por litro na cidade e 9,3 km por litro na estrada com etanol, enquanto com gasolina, os números são de 10,3 km por litro na cidade e 13,1 km por litro na estrada. Vamos então aproveitar e conhecer na prática mais alguns detalhes durante nossa avaliação. Olha pessoal, vou só mostrar para vocês, a gente tem aqui no volante o modo Poison. Esse modo traz toda a esportividade e todo o dinamismo desse motor. Eu vou ativar ele agora, aparece aqui o modo ativado, e vocês vão ver o desempenho desse motor agora. O ganho de velocidade, a gente mostrou isso, fez isso, bem melhor no autódromo, mas o ganho de velocidade realmente é muito rápido, o comportamento do carro. O ganho de velocidade, o ganho de velocidade, então realmente o escorpião fica envenenado. O Fastback Abarth, a gente pode chamar um carro realmente de envenenado de fábrica, você tem toda a potência, os 185 cavalos, 270 Nm de torque, 27,5 kgfm, todo o desempenho disponível, você acelera e o veículo já entrega o desempenho. Com preço atrativo, design refinado e desempenho esportivo, o Fastback Abarth 2024 se destaca como uma opção interessante no mercado brasileiro. Eu aproveito para agradecer a você que acompanha mais um vídeo aqui no Mecânico Online, espero que tenha gostado da nossa análise do Fastback Abarth 2024, deixe seus comentários e compartilhe suas opiniões. e fique ligado para mais novidades do mundo automotivo aqui no canal Auto Especialista, o canal de vídeos do portal Mecânico Online. Abraços pernambucanos para todos vocês e até a próxima. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal.